Ganhe muito dinheiro no meio da crise. Você vai se surpreender com essa receita. Essas mini pizzas, além de deliciosas, podem realmente mudar a sua vida. Você pode fazer pra vender, pra comer com os amigos, fazer pras suas festas e vai ser um arraso. Vamos lá? Nós vamos começar colocando 500 gramas de farinha e vamos colocar já também um pacotinho de fermento. Meus amores, eu ativo o fermento na farinha porque ele ativa com calor. Tanto que na embalagem do meu fermento está escrito que é pra misturar na farinha. Mas se você tem o hábito de fazer diferente, não tem problema. Eu vou colocar agora uma colher de margarina, duas colheres de açúcar, uma colher de sal e agora eu vou acrescentar 300 ml de água morna. Lembrando que eu coloco aos poucos, tá? Porque dependendo do glúten da sua farinha, vai precisar de mais água e outras de menos, tá? Por isso que é importante a gente se atentar no ponto da massa. Tornando uma massa lisinha, já está no ponto. Então não tem problema se for um pouquinho menos de água. Agora é só a gente fazer uma sova na massa. Não demora muito, tá? E aí a gente tem que deixar nesse ponto aqui, ó. Uma massa macia, lisinha. Tá ótimo. Agora a gente vai cobrir e deixar no local quente, tá? Pra poder dobrar de tamanho. Não coloca na geladeira. Pode deixar dentro do forno. Então deixar em temperatura ambiente mesmo. O importante é deixar ela bem coberta. Minha massa já cresceu, já dobrou de tamanho. Agora eu tô abrindo. Você vai abrir bastante, tá vendo? Pra gente cortar nossas mini pizzas. E pra isso eu tô usando esse molde aqui. Você vê um copo, uma vasilha que você tenha na tua casa. Porque vai depender do tamanho que você quer suas pizzas. Agora a gente vai colocar já na forma. E essa massa que sobrou não joga fora. A gente vai sovar ela um pouquinho. E deixar uns 10 minutinhos descansando. Pra gente abrir de novo com o rolo, hein? Vamos fazer uns furinhos assim, ó. Pra que ela não venha crescer dentro do forno. E aí a gente leva pra pré-assar por 10 minutos apenas, tá? Em fogo alto. Nossos discos já estão prontos. Bom, você tem a opção de congelá-los assim. Aí você tem que guardá-los embalados. Ou então você pode também recheá-los antes de congelar, ok? Vamos rechear. Primeiro a gente coloca o molho. E o recheio é sempre a gosto. Eu tô usando nessa daqui, mozzarela com tomate. E já aproveita pra me contar aqui embaixo de que cidade você está vendo esse vídeo. Pra que eu saiba até onde ele tá chegando e também pra que eu possa te cumprimentar. Pra vender essas mini pizzas, você pode simplesmente recheá-las assim, colocar numa bandejinha e aí você faz o seu preço. Aqui na minha cidade tem lugares que vende 6 unidades por 10 reais. Então já me contem quanto que o pessoal tá cobrando aí na cidade de vocês essas mini pizzas. Gente, vocês podem vender elas pra escolas, podem vendê-las pra bares, pra restaurantes. E vende muito. Olha, você não gasta quase nada. Com uma massa que nós fizemos, deu pra fazer mais de 20, quase 30. Então, olha, é uma ótima ideia pra quem tá precisando de um dinheirinho extra. Ficou maravilhosa, gente. Super saborosa. Vocês precisam fazer e depois me falar o que vocês acharam, hein? Eu sou a Drica, da página Receita Show de Bola. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.